Eita mais Balcinho, Balvigo, para o Teclas Live Show Só tem essa inigualidade Vamos passar mais uma vez que esse Paulinho é bom Bora o Willian, abraço lá, aquele abraço Aô, potente Só dois palavras pra cá Canela de pedra preta, alô preto Entre ser só seu amigo, não sei nada Prefiro-se, não sei nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que eu tenho aqui, me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me encontrar se apaixonou por alguém Daqui a pouco é o pisejo É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Canta aí, você vai E toda vez que você me disser Eu vou responder só a dor E com meu beijo gritando de amor E toda vez que você me disser Eu vou responder só a dor E com meu beijo gritando de amor Ao vivo Galerinha do Facebook Vamos compartilhando aí galera E se um dia você me chamar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me encontrar se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí É esse dia aí E com meu beijo gritando de amor E com meu beijo gritando de amor E toda vez que você me disser Eu vou responder só a dor E com meu beijo gritando de amor E com meu beijo gritando de amor Chama É porra assim Ai, ai, ai Vou fazer mais uma pra matar a saudade